No Egito, pelo menos duas pessoas morreram após a explosão de duas bombas de fábrica artesanal nos arredores do Cairo. As autoridades acreditam que a detonação ocorreu por acidente e que os engenhos explosivos escondidos num prédio em construção se destinavam a perpetrar um atentado num ponto estratégico da cidade.